E aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. E hoje eu vim falar aqui um pouquinho sobre a Dona Rúbia. Então vocês conhecem aquele ditado? Aliás, não é um dito, é um provérbio, é algo da Bíblia, que diz o seguinte, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o que está acontecendo com a Dona Rúbia. Vocês viram quanto efeito tem o poder das orações? Então a Dona Rúbia, passando pelos momentos difíceis dela, então ela pediu que orassem por ela e pelo Tonho. E eu tenho a certeza que tem muita gente que não está levando isso a sério. Quer mais é ver o final da história, o desfecho da forma que está na mente. Mas na verdade, quando a gente tem Deus no coração, então Deus ele determina, né? Porque a gente traça os nossos caminhos, mas Deus é que dirige os nossos passos. Eu tenho a certeza que a Dona Rúbia, ela está esperando que o Senhor dê uma direção para a vida dela, né? O que a gente tem que fazer é assim, esperar que Deus direciona a nossa vida. Por mais que ela tenha feito, que ela quisesse ter uma vida diferente, eu acho que já teve um momento de experiências dela e deu para ela colocar na balança o que é melhor para a vida dela. Porque na verdade, se pensar em nós, nos nossos desejos, nós vamos querer ver novamente a Dona Rúbia lá na casa dos Solares, não é isso? Então, porque era tão lindo, maravilhoso o que ela fez lá, construiu aquela casa linda, maravilhosa, para depois ficar tão distante ali, ela se dava muito bem com a Pathy. E agora, de novo, ela lá, traz uma coisa boa para a gente de ver a Dona Rúbia naquele lugar. Mas não importa, se Deus tem algo preparado para ela, vai acontecer segundo a vontade de Deus. Deus, porque eu tenho a certeza que ela está esperando que Deus direcione a vida dela. Porque Deus tem o melhor para a vida dela. Se o melhor para a vida dela for ficar novamente naquela condição que ela estava vivendo, ela vai viver. Mas eu tenho a certeza que Deus tem tudo preparado já. E a única coisa que nós temos que fazer é ajudá-la em oração. O que nos resta é orar para que se cumpra a vontade de Deus. E eu tenho a certeza que breve, breve, ela vai trazer para os inscritos dela o retorno que todo mundo está esperando, né? Porque a Dona Rúbia é uma mulher muito sábia, ela é muito inteligente. Ela pode não ser letrada, doutorada, mas ela é muito sábia. Ela tem uma fala boa. Então, gente, eu sei que ela, muita coisa, ela já tropeçou, já caiu. Mas agora é o momento que ela está esperando para ela levantar. Porque ela não quer ficar prostrada. Ela quer levantar. Então, por isso, nós vamos ajudar a Dona Rúbia. Porque breve, breve, ela vai trazer para a gente o retorno do que está acontecendo com ela. Porque eu até já vi gente dizer o seguinte, Dona Rúbia, o seu canal teve uma queda. E foi uma queda mesmo, assim, de morro abaixo. Foi uma queda muito grande mesmo. Aí alguém diz assim, fica esperta. Que queda? Uma mulher com um milhão de inscritos? Ela tem um milhão de inscritos. Mas o dinheiro que é bom mesmo, agora já era, né? Então, ela recebe pouco, muito pouco. Então, na época que ela vivia nos solares, então a Dona Rúbia ganhava muito dinheiro. Ela tinha muito patrocínio. E hoje a Dona Rúbia só vive mesmo com o salário do YouTube, que na verdade é uma abacatela, né, gente? Nem sei se é assim que fala. Algo muito pouco. Então, a Dona Rúbia, eu tenho a certeza que se alguma coisa mudar para a vida dela, se ela retomar os solares, a Dona Rúbia vai de novo para as redes sociais. Porque o povo é que coloca o povo lá em cima, né? Se não for vocês, os youtubers não vão para lugar nenhum. Então, gente, é a Dona Rúbia se manifestar da forma que o povo está esperando. Eu tenho a certeza que a Dona Rúbia vai de novo, ela vai de novo deslanchar, tá? Porque o povo, existe um ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Então, Dona Rúbia, vamos que vamos. Vamos voltar a ser a Dona Rúbia de antes. Vamos voltar a fazer aquelas coisas que fazia antes, as viagens, os patrocínios. Ah, a Dona Rúbia era muito linda, né? Então, gente, esse é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para a oração, dobrar o joelho, pedir a Deus para abençoar essa mulher. Porque essa mulher é uma benção na vida de muita gente. E tem muita gente que ama a Dona Rúbia. Tem gente que está lá só para ver a queda. Mas tem gente que ama a Dona Rúbia e que quer ver o bem dela. E quando nós queremos o bem para as pessoas, nós também estamos profetizando o bem na nossa vida. Porque se ele for abençoado, nós também seremos abençoados. Então, eu espero que Deus abençoe a vida da Dona Rúbia da melhor maneira possível. Espero que você tenha gostado do vídeo. E tenha uma boa noite. Beijos. E fique na paz. Até. Tchau. Tchau.